Nick Night Night, linda, gato, vamos ler o que o cara tá escrevendo Mas porque ela tem o mesmo não legal, não quer dizer que é bonita na vida real, é Nick, isso é mó feia, na moral É, vou ver se tem um hot pato aberto, porque eu quero jogar hot potato e potato é vida Ah, os carinhas tá tudo em jogo, tem 20 pelego É tão da hora falar pelego, né, velho Pelego Pelego Eu vou mandar o ispac e vai me xingar Vamos jogar o One in the chamber User joined your channel E aí, vamos E aí, vamos Vamos, Nick Ah? Vamos jogar o One in the chamber Não, não, eu sou noob na sua porra Oi? Estou brincando o seu noob na sua porra Ah Olha, é um viado, gente Entra no SG7 Não, já começou Não, já começou Já começou Já começou, deixa que Mano, vai te fuder, fala direito comigo, filha Ah é? Vai fazer o que? Não, te arrebento Olha, olha Olha pra minha carinha velho Tô tá liguinha Porque eu sou sexo E o movimento é sexo Olha, olha O movimento é sexo Sabe aquela carinha que eu queria que eu queria que eu queria que eu queria? Vai que todo mundo entra Não, velho Meus fãs Meus fãs Meus fãs Meus fãs Meus fãs É foda Pior que tá entrando